Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui no Minimundo, em Gramado, que é uma cidade em forma de miniatura. São vários prédios, carros, jardins, praças, tudo em formato de miniatura. Eu vou entrevistar aqui algumas pessoas para a gente verificar se eles estão gostando do lugar. Vamos entrevistar alguém aqui? Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo maravilhoso. Tudo tranquilo. Ai, que bom. Vocês são daqui de Gramado? Não, nós somos da Bahia. E viemos aqui há 30 anos atrás. Estamos aqui por conta de 30 anos de casado. Que cidade da Bahia? Santo Antônio de Jesus. Olha, um abraço aí para Santo Antônio de Jesus, gente. É uma cidade que fica no Recôncavo, tem um clima maravilhoso e o comércio mais barato da Bahia. Mas Gramado é realmente encantador. O que te chamou mais atenção em Gramado? Gramado é a preservação da natureza. O encanto das luzes de Natal, muito lindo. Coisa espetacular. Primeira vez que vocês vêm aqui? Sim, é a primeira vez. Muitas informações, muitas indicações e viemos conferir. Realmente é muito lindo. Uma criatividade, uma perfeição singular. Você quer mandar um beijo para alguém? Meus pais, meus irmãos que ficaram na Bahia. Todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Um beijo para todos de coração. Para os familiares, né? É muito importante estar aqui compartilhando deste momento com os familiares. Feliz Natal! Feliz Natal, gente! Feliz Natal! Beijo! E até o próximo vídeo. Vamos lá! Qual é o seu nome? Amanda. Oi, Amanda! Você... É a primeira vez que você vem aqui no Minimundo? Não, é a segunda vez. Eu já tinha vindo uma vez, uma viagem com uma amiga e agora estou vindo com a família toda. Que legal você tem. Você gosta daqui? Achou legal? Ah, é muito lindo. Muito delicado. Cada pecinha, cada coisa. É muito legal mesmo. Achei muito incrível. Você é de Gramado mesmo ou de outra cidade? Não, a gente é de Salvador. De Salvador? Uhum. Isso. Obrigada, Amanda, pela participação. Tchau, gente! Beijo, Sagi! Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.